Acompanhe agora as notícias do Legislativo, o trabalho dos vereadores em benefício à cidade. Você confere nessa edição. Empresário da Zona Norte recebe título de cidadão marilhense. Gelateria Lunata recebe votos de congratulações. João do Bar pede limpeza do cemitério de Padre Nóbrega. Agora, no Jornal da Câmara. O dono do supermercado São Francisco é o mais novo cidadão marilhense. Francisco Raimundo da Silva, o seu Chico, recebeu o título em sessão solene realizada na última sexta-feira. Confira a matéria. Noite festiva para a família de Francisco Raimundo da Silva, o seu Chico. O dono da rede de supermercados São Francisco foi homenageado pela Câmara de Marília com o título de cidadão marilhense. A solenidade atendeu o requerimento de autoria do vereador João do Bar. É uma noite de muita felicidade, de festividade, de estar homenageando uma família que contribuiu, contribui sempre com Marília. Hoje, a família é tudo presente num título tão importante de cidadão marilhense, com uma pessoa que, como eu já falei, contribuiu e contribui para o progresso da nossa cidade. O seu Francisco é uma pessoa que começou muito humilde, foi cobrador de ônibus, como ele falou, foi dono de bar. E ali nasceu um comércio que hoje é uma rede de supermercados de Marília muito grande. E o importante é que ele não deixou a Zona Norte. Lá é a matriz do mercado de São Francisco. Trabalham em família, é um sucesso em família. Então, é uma felicidade minha de ser o protagonista, de dar essa homenagem de título de cidadão marilhense para ele. E uma felicidade da família, de estar todo mundo junto. Veio um irmão do Nordeste, de Alagoas, para acompanhar. E eu acho que, acho não, tenho certeza que Marília está muito feliz hoje de receber de documento, né, que de coração ele já era cidadão marilhense, de oficializar esse título de cidadão marilhense para o seu Francisco, conhecido como seu Chico. Francisco nasceu em Alagoas, na cidade de Piranhas, em 25 de janeiro de 1939. Veio para Marília em 1975. Em 1988, abriu a primeira unidade do supermercado São Francisco na Zona Norte, no Jardim Santa Antonieta. Anos depois, foi inaugurada a filial na Zona Sul. Pela sua trajetória de sucesso, sua humildade, simplicidade e ações sociais em Marília, seu Chico foi reconhecido pela Câmara como cidadão marilhense. Homenagem recebida com muita gratidão e alegria pelo espectador assíduo da TV Câmara. Vou me sentir muito melhor agora, porque eu não esperava uma repercussão tão bonita que nem foi essa, né. Eu achava que ia ter 30, 40 pessoas, lotou de gente. Então, aí, ó. Aí, o meu trabalho vai continuar do mesmo jeito, acordando cedo e dormindo tarde. Quando eu chego tarde, vou assistir vocês lá na TV Câmara. Às oito e pouco, eu já ligo para ver se está alguém lá. Na segunda-feira, assisto os trabalhos dos vereadores e, de vez em quando, você aparece. Quando aparece aquela figura assustando, assim, há dois anos. Como agradecimento, Francisco recebeu a família, amigos, vereadores e o prefeito Daniel Alonso em um jantar logo após a sessão solene. É uma pessoa que tem a cara da nossa cidade, principalmente ali da região da Zona Norte, onde o Sr. Francisco construiu a sua vida, uma vida de prosperidade, através de muita luta na nossa cidade. E, à medida que ele foi construindo a sua vida, foi construindo a sua família e também ajudando a construção de toda aquela região, através do seu esforço, do seu empreendedorismo, da sua visão. Valorizou todo aquele entorno e também deu dignidade às pessoas através de um supermercado, de um padrão, de um nível, que não deixa a desejar a nenhum outro supermercado da cidade. Ou seja, o Sr. Francisco levou respeito às pessoas. Mas eu acho que é uma somatória. Não é apenas o Sr. Francisco empreendedor, mas o Sr. Francisco como pessoa, como assim foi dito pela família por várias vezes, é um homem firme, mas ao mesmo tempo muito sereno. É o equilíbrio. Então é isso, a vida pede isso, pede o equilíbrio, pede a dedicação, o amor ao próximo. E o Sr. Francisco, na sua simplicidade, tem uma grande sabedoria. O papai é uma pessoa formidável e merece como ninguém um título desse. Ele faz por todos, por Marília, por essa cidade, coisas maravilhosas, dando empregos, sendo solidário e muito generoso como ele é. É uma honra ver meu pai receber esse título, né? Depois de muitos anos de trabalho, é muito merecedor. E você herdou aí todo o talento dele hoje, você que comanda o mercado. É, nós somos a família, né? A gente faz parte da administração, mas o papai sempre nos ensinou que é muito importante que nós respeitemos todas as pessoas. E realmente é isso que a gente faz. O nosso trabalho tem como grande importância o respeito às pessoas. Então sempre levar o que tem de melhor para as pessoas, com qualidade e com atendimento muito bom. É uma pessoa respeitada por toda a família? Sim, ele é uma pessoa muito respeitada, muito honrada, e que também respeita todos os seus clientes e amigos. E como é ver ele como o mais novo cidadão mariliense? Eu penso que ele ficou muito feliz com esses títulos, né? Porque não é para qualquer um, né? Vira a batalha que ele venceu, né? Então ele é tido como vencedor, como vitorioso. A Gelateria Lunata recebeu votos de congratulações do vereador Albuquerque. O vereador Albuquerque entregou votos de congratulações à Gelateria Lunata. No requerimento, o vereador destacou o trabalho da empresa, que em setembro completou 24 anos de atuação no mercado de sorvetes da cidade. É uma satisfação muito grande, né? Por acompanhar o crescimento do senhor Leandro Pardini, a família, o envolvimento aí com a nossa cidade, né? Uma empresa que realmente é séria, né? Que é acolhedora, excelentes produtos, né? A gente percebe que é um vínculo de todo o segmento familiar. Então, aí nos trouxe a fazer o requerimento, a estar realmente congratulando com o senhor Leandro Pardini, pelo excelente trabalho, pela excelente qualidade aí dos produtos que ele põe aí à disposição da nossa população. Eu fico muito honrado em poder prestar essa homenagem a esta empresa Lunata. O empresário Leandro Pardini, dono da sorveteria, ficou emocionado com a entrega de votos e agradeceu a Câmara Municipal de Marília. Eu agradeço muito a atenção da Câmara Municipal, né? E um reconhecimento desses 24 anos de esforço, né? Trabalho árduo, sempre voltado para a qualidade. E sempre procurando inovações para poder agradar o nosso público, o público marilhense, né? Que é bastante exigente, que isso é natural, faz parte do nosso negócio. O vereador João Dubar pediu a limpeza do cemitério de Padre Nóbrega. Ele foi ao local acompanhar o início do serviço. O vereador João Dubar requisitou a limpeza do terreno do cemitério de Padre Nóbrega. O pedido foi feito ao secretário do Meio Ambiente e Limpeza Pública, Vanderlei Dolce, que autorizou o início imediato das obras. É muito importante aqui para o cemitério, né? Essa limpeza. Em visita aqui ao cemitério da semana passada, conversando aqui com o Paulinho, que é o coordenador aqui do cemitério, vimos a necessidade de uma limpeza aqui nesse fundo do cemitério. Existiam as bananeiras aqui que não produziam mais, mas só era cúmulo de lixo. A população também reclamava aqui nos fundos, as residências que tem aqui. E em conversas com o secretário do Meio Ambiente, o Vanderlei Dolce, secretário do Meio Ambiente e Limpeza Pública, fizemos a reivindicação dessa limpeza. E fomos atendidos. Ele está com dois dias já limpando, agora hoje acaba. E eu sei que tem que fazer mais coisas aqui dentro do cemitério, como iluminação, esses muros, alguns espaços já estão quebrados. Parte do terreno era ocupada por bananeiras, o que limitava a sua utilização. Como as mesmas já não produziam mais frutos, a decisão de removê-las foi aprovada e liberou uma área de cerca de 100 metros quadrados. O cemitério está chegando em uma capacidade muito pequena de receber óbitos aqui, para fazer as covas. E com essa limpeza, claro, vai expandir mais o espaço e vai melhorar um pouco. Acredito que vai ter mais aí um tempo que já estava chegando no final. E agora com essa expansão, eu creio que mais 60 covas, aqui pelo espaço que a gente estava falando, vai ter mais um espaço aí de 60 covas para serem feitos os enterros aqui em Padre Nobre. E eu quero aqui agradecer o Vanderlei Dolce, o Anilto, o Fernandinho, que são da Secretaria de Meio Ambiente e Limpeza Pública, por ter atendido essa reivindicação aqui desse vereador. Prepare o bolso. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, o brasileiro vai gastar mais com a ceia de Natal esse ano. A previsão é que as bebidas sejam os itens mais caros da lista de compras. Veja a matéria da TV Brasil. As prateleiras dos supermercados já exibem os produtos típicos do Natal. É hora de começar a pensar no cardápio da ceia. Todos os anos eu faço bacalhau, apesar de não ser portuguesa. Mas sempre tem bacalhau, tem vários outros pratos, mas bacalhau não pode faltar. A Confederação Nacional do Comércio prevê que as famílias brasileiras gastem em média 224 reais com a ceia de Natal desse ano. Em 2018, o valor foi de 216 reais, o que representa um crescimento de quase 4%. É o maior número em cinco anos. Os estados de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro devem ter os maiores gastos. A expectativa é de que os itens mais caros da lista de compras sejam as bebidas, as aves e as frutas. O economista da CNC diz que o aumento nos gastos é reflexo da inflação mais baixa e da estabilidade do dólar no período em que o comércio encomenda os produtos vendidos no Natal. Cada vez que o dólar sobe cerca de 10%, a cesta de Natal fica em média 2% a 3% mais cara. Então, como o dólar subiu pouco esse ano, a cesta vai custar relativamente um pouco menos e as famílias conseguem consumir um pouco mais. E essas foram as notícias do Jornal da Câmara. Outras informações durante a programação e em nossas redes sociais. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.